E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera hoje aí um vídeo que vai ajudar muita gente Eu tava rodando aí no site do meu brother Lucas, o ClashRoyaleDicas.com que vai tá aqui na descrição Já entra nele pra você ir acompanhando comigo, porque é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês uma matéria que ele fez muito legal, mas muito legal mesmo Essas matérias são que ajudam a comunidade a conseguir progredir no jogo, inclusive aí os brasileiros, principalmente os brasileiros Bom, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês agora, eu entrei aqui neste site que é o ClashRoyaleDicas.com E neste site a gente vai ter uma ideia sobre o que ele tá falando Bom, aqui ó, são 6 dicas para vencer o desafio da Bruxa Sombria Tudo a ver, muito importante, e você tá jogando aí com, nesse desafio, tentando Cara, vai nessa dica porque vai ajudar demais, cara Vamos lá, é o seguinte, a dica foi postada por um cara lá no grupo do Clash Dicas Que é o Ender Brown, isso mesmo, o Ender Brown, que tá aí na tela pra vocês o post, o início do post dele E aí com base neste post, o Lucas achou muito legal, falou com ele e postou aqui no site Essas 6 dicas pra ajudar a comunidade Bom, nós vamos ler aqui embaixo todas as dicas, uma a uma, deste post que o Ender fez E que o Clash Dicas, o Lucas, trouxe aqui pro blog Beleza? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês e exemplificando com imagens também, beleza? Então ele coloca lá, e aí, que roiáres e tal Ele fala sobre o desafio, que começou o desafio hoje Que você precisa ganhar 12 vitórias pra poder ter a Bruxa Sombria Mas que isso é muito difícil E aí por conta disso, o Ender Brown acabou colocando lá no Facebook Aquela imagem que eu coloquei aqui, pra ajudar a galera Então, vamos lá, sem mais enrolações, vamos para as 6 dicas Que vai ajudar demais a galera a poder ganhar esse desafio Bom, vamos lá Primeira dica, galera Escolha um win condition Uma condição de vitória É uma carta, se resume a uma carta Que é aquela carta que pode te dar a vitória A carta que bate na torre É a carta que mais provavelmente você vai chegar com ela na torre E vai dar dano Aí ele exemplifica um pouco melhor aqui Algo que seja a tropa ou construção Que você usará mais Para conseguir vencer o inimigo Corredor, gigante, morteiro, peca A maioria dos win conditions são tanques, ele fala aqui Atacam construções ou morteiro e x besta Sempre escolha uma caso apareça Então, se aparecer uma dessas cartas Que ele chama de win condition Que pode ser considerado também os tanques Ou uma carta rápida como corredor Barril de goblins Escolha, cara Porque ela vai ajudar muito Ela que dá o dano na torre do adversário Beleza? Aí ele fala também que você também não pode escolher Três win conditions no mesmo deck Não pode ficar escolhendo só win condition Não vai dar Você não vai ter elixir Para poder utilizar toda hora Esse win condition Esse win condition Essa carta forte que vai dar dano Na torre do adversário Bom, vamos lá Então vamos fazer o seguinte Tem que ser um equilíbrio, né galera? Segunda dica Escolha sempre counters E aí a dica vai o seguinte Se lhe apareceu horda de servos Ou flechas Essa dupla Cara, você não tem nem que pensar Pegue flechas Por quê? A qualquer momento que seu adversário Colocar horda de servos na tela Você vai jogar flechas E vai destruir ele Ou seja Você vai counterar a carta dele Com menos elixir E com isso Ter uma vantagem no elixir Você vai fazer uma troca boa E isso vai ajudar demais É exatamente isso Que ele fala ali Neste item 2 Item 3 Lendárias não ganham jogo Essa é básica E muita gente cai nessa Não adianta escolher 4 lendárias Que te ofereceram nas escolhas Elas são únicas Mas não poderosas Elas não são somente elas as poderosas É sempre bom ter uma lendária assim De repente Mas não vá somente escolher elas Não escolha Mago de gelo Ele até dá um exemplo Não escolha o mago de gelo É no lugar de exército de esqueletos Vai dar ruim, cara Vai dar ruim mesmo Então você tem que balancear Não pegue só lendárias Não vai pelo título Vá pela melhor carta Vamos lá A outra dica Que é a quarta dica Que lhe dá É Escolha pelo menos Um feitiço Galera Um feitiço Pelo menos você tem que ter Caso você não tenha um Será bem difícil De você acabar com a torre inimiga Caso o oponente Use tudo para defendê-la É Escolha sempre um feitiço Ou deixe O oponente Escolher Para você Então Fique ligado Cara Se aparecer para você Escolhe Escolhe Não vacila Não deixa Não dá todos os feitiços Para ele Porque ele pode Não te dar algum feitiço E você vai ficar sem Então é complicado Escolha um pelo menos Vamos lá Cinco Sempre tenha algo Que acerte Aéreo decente Ele ainda escreve Em letras Maiúsculas Gigantes Porque é o seguinte Se o cara cair com um deck aéreo Ou se o cara cair com um balão Por exemplo É o que ele fala ali Isso é muito importante Tipo se o inimigo tiver um balão E seu único counter dele For a bruxa Você terá um tempo muito ruim É Sempre que tiver oportunidade Pegue Mega servo Mosqueteira As cartas que dão também O dano aéreo Para poder defender Desse balão Senão você não vai conseguir Você não vai conseguir Se um cara pegar um balão E você não tiver nenhuma carta Para também defender aéreo Você está ferrado Irmão Você está ferrado Aí ele fala Ele faz uma ressalva A não ser Que você Tenha o combo Lavalum Aí Pegue todas as cartas Que atacam aérea Para você Porque você vai montar Um deck aéreo E aí o que acontece Você deixa o cara Sem decks Sem É Cartas que atacam aéreo E você pode dar Esse combo no cara Sem o cara conseguir Se defender É uma ótima dica E a sexta E última dica Ali Do Do Meu brother Lucas Neste post Que o meu amigo Deixa eu pegar até o nome Daquele O Endebral Fez lá no facebook É Analise as cartas Que seu oponente Te entregou Depois que rolou a entrega Rolou toda essa escolha Você vai ver as cartas Que ele te entregou E você vai ter que balancear E achar o momento de escolher Se ele Já Se você já tinha Um win condition Que é aquela carta que ataca Um corredor Um golem Um gigante Um lançador Alguma carta assim É E seu oponente Te entregou Outro Também Ou seja Você ficou com dois Veja se você consegue Se você pode usar Os dois em jogo Mas não tente tudo Ao mesmo tempo Pois além de gastar Elixir demais Você pode perder Uma torre Por causa disso Ele tá falando o que? Basicamente Você ganhou dois Wincon Diction Você pegou o seu E o cara te deu um também Não vai colocar os dois De uma vez só Na tela Você pode se dar mal O cara vai Provavelmente segurar O que você tem E contra atacar E aí você tá sem elixir Ou o cara pode simplesmente Derrubar a sua torre Rapidamente Porque você não vai ter nada Pra se defender E aí o que ele fala É o seguinte Utilize sim Os dois Wincon Diction Só que em momentos diferentes Escolha a hora certa De escolher um ou o outro Pra você não se dar mal Essa é a ideia Bom Esses foram os seis passos As seis dicas Que o Ender E o meu brother Lucas colocaram aqui no blog Então Essas são as Dicas Pra você poder Ganhar aí O desafio da Bruxa Sombria E com isso Desbloquear A tão sonhada Bruxa Sombria Pra você E para o seu deck Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo O link Deste post Vai tá aqui na descrição Como sempre O ClashDicas Ponto ClashRoyaledicas Ponto com É parceiro do canal Bruno Clash E tá sempre aqui na descrição Então Acompanhem lá Muito obrigado Ao Ender Muito obrigado ao Lucas É nóis Então é isso Deixe seu like Se você curtiu essa publicação Um abraço É nóis Fui E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me